Bem-vindo ou bem-vinda ao Autenticidades. Faz um tempinho que a gente não aparece aqui, a gente finalizou a primeira temporada com super apoio da Intel, mas a gente achou fundamental e importantíssimo gravar esse episódio. Já explico o porquê. Estou aqui com Flávia Saad me acompanhando aqui nessa bancada e quero aproveitar para mandar um beijo para Adriano Lisiero, nosso parceiraço aqui do Autenticidades. Logo mais o Adriano vai estar aqui com a gente, mas a gente não podia perder essa oportunidade de conversar com uma pessoa que está aqui conosco. E antes de falar do Thomas Vogel, falei certo? Mais ou menos, sim. Maravilhoso. Gente, a gente vai aqui, vai ser uma salada aqui de idiomas e tal. Então, antes de eu apresentar o Thomas e da gente começar esse papo aqui do Autenticidades, que a gente está aqui para tornar as cidades ainda mais inteligentes, só que através do protagonismo das pessoas, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui, você assinar esse canal e você mandar esse episódio para todas as pessoas que se interessam pelo tema da economia compartilhada, dos co-workings e da nova economia, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, certo, Thomas? Tá bom, vamos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Thomas, você me contou um pouquinho antes da gente conversar aqui, né? Você está passando uma temporada aqui no Juicy Hub curtinha, né? Mas foi por isso que a gente acabou se conhecendo. E o Thomas chegou aqui falando assim, Ah, eu sou da Alemanha. Eles falam assim, né, gente? Sou da Alemanha, sou pesquisador, né? Em algumas temáticas, entre elas, co-workings. E aí a gente engatou uma conversa, né? De três horas, quase, né? Pelo menos, né? Que foi muito legal, muito legal. Falei, não, a gente precisa gravar um podcast, a gente precisa compartilhar isso com quem segue o Autenticidades e os nossos canais no Juicy Santos, no Juicy Hub, etc. Então, de onde você vem, Thomas? Eu sou da Alemanha, né? E eu fui aqui para morar em Guarujá e curti aqui o Juicy Hub, um co-working space em Santos, porque eu fui procurando um co-working space onde eu consegui trabalhar. Eu já conheço esse concepto da Europa, da Alemanha. Eu procuro aqui na internet e cheguei no Juicy Hub, por isso eu cheguei aqui, procuro um lugar, achei Juicy Hub e agora está aqui. Muito bom! E você é de onde? De qual cidade? Eu sou da Alemanha e nasceu, cresceu no sul, perto de Munique. Perfeito. Munique é a cidade de Oktoberfest, talvez algum de vocês conheço. Os brasileiros já entenderam onde fica Munique, né? Já temos alguma coisa em comum, né? Exatamente, exatamente. Mas eu estou da Universidade de Barros, Universidade em Weimar. É exatamente mais da minha, da Alemanha, famoso para arquitetos, Walter Gropius, coisas assim. Como você falou, Baus, fala de... Bauhaus. Bauhaus, tá, gente. Bauhaus, alguns designers brasileiros... Gente, existe uma pessoa de verdade que eu conheço que estudou em Bauhaus. Que estudou nesse lugar, né? É, exato. Porque a gente vê escola de Bauhaus, escola de Bauhaus... A gente agora tem um grau de separação. De Bauhaus, maravilhoso. Eu achando, quando eu tinha lá meus 18 anos e mexia lá no Corel Draw, no Photoshop 3, né? Bauhaus era uma fonte. Depois eu entendi que era um negócio que era mais... Há sua formação em arquitetura? É, ele, actualmente, é engenheiro civil, mas onde eu pesquiso são na metade da arquitetura, do ambiente, dos espaços, e do engenheiro civil. Mas como o castelo das imobiliárias e do ambiente das imobiliárias. Ó, gente, o Thomas, ele ficou, me deixou uma hora falando em inglês com ele. E aí, assim, tipo... Até ele falar, revelar, revelar, chá revelação. Ele fez o chá revelação que ele falava português muito bem, né? Então, a gente... Se você não entender algum trechinho aqui que a gente falar e etc, talvez a gente meta o inglês aqui no meio da conversa, pode deixar no comentário que depois a gente explica direitinho. Mas esse é um bom gancho pra próxima pergunta que eu ia fazer. O que eu te trouxe pro Brasil especificamente, Thomas? E pra Santos, né? E pra Santos, exatamente. Eu fiz quatro anos antes um intercâmbio na Escola de Arquitetura, por exemplo, na Universidade em São Paulo. E lá encontro minha namorada, Amor. E por isso, eu sempre estou aqui no Brasil, ou nós somos na Alemanha. Por isso, eu chego em Guarujá, procuro um co-working espaço. Eu acho que em Santos tem mais possibilidades se eu chegar aqui agora. E é muito curioso você falar isso, né? Porque o GCHUB inaugurou em 2021, né? Ah, sim. Então, antes da existência do GCHUB, não existia um espaço com a proporção, né? De posições compartilhadas muito maior do que aquela coisa do escritório virtual offices, né? Que você falou dos escritórios virtuais, né? Dos escritórios flexíveis. Que é uma grande diferença de conceito, né, Thomas? Como você estuda essa área, eu vi que na sua pesquisa você... Parece que co-workings e hubs, né? Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. E você falou que na Alemanha, por exemplo, os makerspaces, né? São super conhecidos. Explica um pouquinho dessa nuance, né? Desses vários tons de espaços compartilhados. Isso, generalmente, que é muito... Existe desde muito tempo, é office as a service. É atualmente só a possibilidade para empresas alugar um espaço para trabalhar. Eles deixam as pessoas trabalhando lá. Que é os office as a service, gente. É escritório como serviço, escritório por mensalidade, né? Não, e assim, é muito corporativo, né? Aquela coisa muito formal, talvez, né? Por exemplo, o grupo, os objetivos, as corporates, as empresas. Perfeito. E normalmente lá você conseguiu também ter um pouquinho menos tempo de aluguel. Que é uma grande boa coisa das co-workings spaces, né? Mas lá teve mais empresas que trabalham lá juntos, mas sim, como community, comunidade. E esse é atualmente exatamente o ponto onde as co-workings spaces têm uma diferença sobre os office as a service. Mas agora que co-workings space é um buzzword, uma palavra muito famosa para vender, para marketing. Muitos office as a service, providers, agora... Querem botar o chapéu dos co-workings, né? Exatamente, eles não são co-working spaces, na verdade. Perfeito. E o que me chamou a atenção, Flávia, no trabalho do Thomas, foi que uma das... Você fez várias pesquisas, né? Pelo que eu entendi. Mas uma das pesquisas que nós duas lemos, tá? Sobre o trabalho do Thomas, é que ele tem um material que ele produziu e está na internet em inglês, né? Que é como os espaços de co-working podem ajudar no desenvolvimento de cidades menores, áreas periféricas e especialmente áreas rurais. Então foi por isso que a gente sentiu muita vontade de trazê-lo aqui, né? Porque talvez a gente tenha falado sobre muitos temas até agora na primeira temporada do Autenticidades. Só que a gente não conectou ainda muito, né? Assim, porque eu sempre explico o Juicy Hub exatamente sobre essa perspectiva. Por isso que eu fiquei muito feliz de te conhecer. Que assim, não é um projeto de desenvolvimento imobiliário unicamente que a gente tem aqui. É um projeto de cidade, né? E antes até de desenvolver o mercado imobiliário, você precisa desenvolver várias outras características da cidade, né? E já pegando aqui e antecipando um pouco a questão da sua pesquisa, eu vou achar aqui um gráfico bem interessante. Que diz que, por exemplo, os maiores, os impactos que você relatou, né? É impacto na economia local, é a questão do tráfego de veículos, né? Tudo isso que eu estou listando aqui, gente, são os impactos que espaços como o Juicy Hub e outros criam nas cidades menores, né? Que não são metrópoles. E nas metrópoles também, provavelmente. Mas que é fomento da economia local, tráfego, desenvolvimento regional, né? Ou seja, da macro região. Impacto em educação, né? Porque quando você tem pessoas mais educadas, né? E os co-working são indutores disso, você também melhora o entorno. Desenvolvimento de real estate, né? Ou seja, mercado imobiliário, do ponto de vista regional. Do ponto de vista sociocultural, melhora do impacto do bem-estar das comunidades, co-habitação, né? O que você quer dizer por co-habitação? O que é co-habitation? Como é que as pessoas moram juntas. Ah, perfeito. Compartilhamento de moradia. Exatamente. Que é o desdobramento para os co-livings. Exatamente. Perfeito. Que é assim, é uma coisa que os gringos, né? Talvez não estejam tão acostumados como a gente está aqui, né? Assim, o brasileiro, ele é muito comum, não, né? Essa coisa de... Não, e deixou de ser, assim. De morar junto, de fazer república quando você... De fazer república ou também de ajudar o vizinho de porta, né? É, sim, sim, sim. A gente estava falando das periferias, né? Das comunidades, das favelas, antes de começar a gravar. Esse é o espírito, né? De... De... Muito de pessoas que existem... De compartilhar território, mas outras coisas também, né? Outras coisas, de pessoas às vezes que não têm uma situação econômica tão favorável e são givers, né? São muito givers. Então, perfeito. E aí, do ponto de vista individual, né? Eu amei esse gráfico aqui. Já vou usar isso aqui em conteúdo, tá, Thomas? Amei, amei. Work-life balance, né? Que é o equilíbrio entre vida e trabalho. Criatividade e produtividade. O bem-estar dos usuários. E a saúde, né? Eu uma vez coloquei numa apresentação que eu achava que toda a nossa tese de desenvolvimento tinha, no fim das contas, um impacto no sistema de saúde. E me chamaram de maluca. E eu fiquei tão feliz quando eu vi isso que eu falei, cara, alguém entende, né? Especialmente esse impacto da saúde para pessoas... Tem muitas pessoas que gostam de trabalhar em periferias, em co-working spaces lá. E pessoas que normalmente trabalham de casa. Remote work, home office. Então, para eles, por exemplo, eles precisam, porque atualmente você está muito só, você precisa um intercâmbio com outras pessoas. Essa comunidade social que as co-working spaces dão. Então, você responde às pesquisas, às outras pesquisas que eu faço assim. Eles, teoreticamente, procuram que esse tem um efeito positivo para a sua mental saúde. Perfeito. E também, normalmente, você ainda está trabalhando em grandes cidades. Você mora em grandes cidades. Você mora... Precisa trabalhar em casa durante o Covid, né? Lockdowns e coisas. Você trabalha na sua cozinha. Você não tem uma... É, uma estrutura... Uma ergonomia, exato. Até porque o custo de moradia tem subido muito nas cidades mais legais. A gente abordou isso no primeiro episódio da Autenticidade, Slud, lembra? Que é sobre como a saúde mental afeta. Como a cidade afeta a saúde mental das pessoas. Porque ela endurece a gente também, né? E aí, acho que se tornar parte de um ponto de encontro, como é um hub, como é um co-working space, ajuda a dar essa amolecida de novo na gente. É importante. E como você tropeçou nesse tema, Thomas? Qual foi a primeira vez que você pegou e pensou assim, me interessei e vou estudar, escrever e pesquisar co-working? Como é que começou? Exatamente. Actualmente, eu comecei a trabalhar muito com o ambiente e o impacto do ambiente de trabalho, Work Environment, para pessoas que trabalham. E nós fizemos muitas pesquisas sobre como o impacto do espaço para as pessoas. E lá em um momento, eu achava pessoas que trabalhavam, pesquisavam, como é esse co-working space, achava que novo coisa é isso. Então, eu me gosto, me encanta, me gosta, essa nova estrutura, essa new work, new ways of working. Perfeito. E por isso, eu tenho que começar, iniciar pesquisa mais nessa área de co-working spaces. E encontro que lá tem ainda muito potencial, ainda há muito potencial para pesquisas, porque ainda não é sempre envolvendo, é sempre envolvendo novos tipos de co-working espacios, e as definições até nessa época não ficavam certinhas, e nenhum, por exemplo, procura ou pesquisa em as suburban areas, então, a fora, as urbanas. Áreas suburbanas, que é importante a gente explicar contextualmente, que aqui no Brasil a gente tem um pouquinho de diferença em relação a isso. Por exemplo, tem algumas pessoas que falam uma frase que é bem curiosa, que é assim, Santos é um bairro de São Paulo, ou eu já ouvi, Santos é o subúrbio de São Paulo, porque tem muita gente que mora aqui e trabalha em São Paulo. Só que esse é um conceito bem americano, não sei, eu tenho a percepção que é bem americanizado, que é um movimento de mercado, no fim das contas, de separar os bairros comerciais dos bairros residenciais, que quando a gente olha para trás, a gente vê que esse é um grande erro, é um erro histórico que muitas cidades cometeram, inclusive Santos. A gente tem um texto no Juicy falando que existiu uma lei que proibia moradia em Santos, em 1968, e hoje, quando a gente vai, a gente está gravando em 2024, esse episódio, quando a gente vai para 2024, você vê o centro com uma vacância enorme, justamente por não ter os mixed uses, os bairros mistos, que Jane Jacobs está defendendo aí desde a década de 60. Então, essa coisa do subúrbio aqui, por exemplo, qual subúrbio de Santos? Existe subúrbio de Santos? Não, existe uma periferia. Noroeste, existe uma periferia, né? Exatamente. E é engraçado que, fazendo a pesquisa para o episódio de hoje, eu encontrei muitas pesquisas feitas na Europa, que são cidades um pouco mais similares às nossas aqui, e zero feitas por pesquisadores norte-americanos, né? Ou seja, o modelo de pensamento norte-americano é centrado no automóvel, né? Isso, exatamente. Na distância, né? Nas cidades grandes, na freeway, né? Exatamente. E aqui eu me deparei com muitas pesquisas feitas na Europa, que talvez tenham um modelo de pensamento mais parecido com o que a gente está buscando aqui. E no Brasil, com isso uma coisa, né? No Brasil, acho que nada. Vamos forçar, sim, né? Inclusive, eu vi um estudo há um tempo atrás, eu até posso resgatar, acho que eram de dois holandeses, que era um estudo mais falando sobre a questão econômica, né? Da economia dos empregos e da economia cognitivo-cultural, que eu adoro esse conceito, né? Muito baseado na obra do Richard Florida também, que eu vi que você citou ele na sua pesquisa. O que é interessante falar, né? A gente tem pouquíssimas informações e dados, etc., sobre isso no Brasil. Então, a gente se ancora muito em teses econômicas americanas e, em segundo lugar, nas europeias. Então, se você está assistindo, conhece algum pesquisador ou pesquisadora que estuda esse tema, já marca aqui nos comentários que a gente está doido para descobrir. Verdade. Isso é sempre uma grande coisa das limitations, das limitados. Sim. E nas pesquisas europeias, porque normalmente, quando você faz um pescador, você faz uma pesquisa, e na final você fala, mas atualmente esse não é aplicável, 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 aplicável para outros países, porque todas essas datas são de um país, da Europa, por exemplo. E como nós sabemos, o Brasil tem metropólicos em áreas, mas no mais interior tem menos de infraestruturas. Eu acho que é importante a gente trazer para cá nesse episódio, é uma coisa que eu tenho certeza que o Lisieiro falaria, que o contexto do que a gente ouve, áreas periféricas no Brasil, é totalmente diferente quando a gente ouve áreas periféricas na Europa. Até porque o Brasil é um país gigante, né? Exatamente. E áreas rurais no Brasil é uma coisa, áreas periféricas na Europa é outra coisa, justamente pelo tamanho continental do país, né? É, claro. Eu, pelo menos, tenho essa... E a gente também está falando de um lugar de muito privilégio, que são as pessoas que podem trabalhar remotamente, né? É, exatamente. Quantas pessoas, né? A maioria das pessoas aqui no Brasil não tem esse perfil de trabalho. É, o dado que a gente tem, que não é um dado tão atualizado, é um dado que eu capturei em 2022, é que hoje a gente tem 7% só da população brasileira meio que habilitada a trabalhar remotamente, mas poderia ser um número maior, né? Poderia ser, acho que, 24%. Mas você pega a força de trabalho americana e europeia, você tem dados bem diferentes, né? Então, co-working ainda no Brasil é um mercado em expansão, né? Claro, claro. É um mercado em expansão. E uma coisa que é legal falar, os co-workings, né, gente? Quem acompanha a gente no DC Hub já viu, provavelmente, a gente falando disso. Mas os co-workings, né? O primeiro lugar parecidinho com o co-working, na minha fonte de informação, Thomas, eu vi que nasceu em Viena, na Áustria, né? É legal. É que tem uma relação muito próxima com a Alemanha, né? Assim, então... É um lugar que nasceu lá em 2022. Eu não vou saber pronunciar o nome, né? Mas é chamado meio que a mãe dos co-workings, né? E isso, quase 10 anos depois só, que o WeWork se torna aí a grande referência da categoria, que também é uma coisa bem discutível, né, Thomas? Exatamente, exatamente. E como nós vemos agora, eles têm grandes problemas, né? Isso também, esses são os riscos que esse flexível workspace conceito tem. Sim. Porque eles precisam alugar, na pessoa do Brasil, ao mesmo tempo, um contrato por mais tempo. Mais longos, né? Mais longos. Perfeito. Mas eles alugam espacios para trabalhar curtos. E com a lot of break options, eles conseguiam as suas promessas. Então, o que aconteceu com o WeWork nos Estados Unidos, foi que depois da Covid, as pessoas falaram, ok, eu não consegui trabalhar mais, com lockdowns, eu não consegui encontrar outras pessoas, então eu só faço as minhas break options. Mas o WeWork precisa continuar a pagar as aluguesas. Mas também um modelo de negócio muito centrado no real estate, né? É claro, claro. É, exatamente. 100%, é claro. Exatamente. E especialmente no Brasil. Mas assim, vale reforçar, né, sobre a história do... Gente, eu mergulhei, né, porque o Jeezy Hub, ele nasce depois daquele momento de quebra de conceito, né? Não quebra do negócio, né? Mas que é a tal da reunião de setembro de 2019, pré-IPO do WeWork, né? Então, 2019 foi antes da pandemia. Então, eles já estavam, né, com desafios e problemas de valuation. Mas também, eu não... Assim, assistam a série da Apple, tá, gente? A gente tá falando aqui do tema, tá? Mas a série da Apple é uma obra de arte e tem um documentário também do WeWork que saiu antes da série da Apple que eu assisti, mergulhei, enfim. E acho que uma coisa que é importante falar é como começa o business, né, nos Estados Unidos e como o business chega no Brasil. No Brasil, pelo que eu li, pelo que eu vi, a situação não tá tão complexa porque eles já foram mais pra linha de corporativo, de fazerem build-to-suite pra empresas, de fazerem gestão de espaço físico de grandes empresas. Então, os clientes não são em sua... Agora até tá mudando, mas não são em sua maioria os clientes da gig economy, né? Não são os empreendedores, os designers, os programadores, os artistas. Eram corporate. Nos Estados Unidos, o contexto é um pouco diferente, né? É verdade. Eles nascem muito com essa coisa de comunidade em Nova York. Pra quem não sabe, os sócios, né, do... o Adam Neumann e o... Miguel, acho que é Miguel o nome dele, Michel Miguel, alguma coisa assim, que era o arquiteto, que era sócio dele, ele já tinham tido antes um outro co-working que eles venderam, né? Então tem uma linha do tempo, né, que não é tão igual ao que a gente tem aqui no Brasil, e é um mercado que precisa de muito aculturamento antes dele existir de fato, né? Mas vamos lá pra sua pesquisa. Thomas, Flávia, você quer puxar o gancho aí? Eu queria perguntar pro Thomas, porque eu entendi que o foco da sua pesquisa principal é o planejamento espacial, né? Do espaço mesmo. Mas uma grande parte do que faz um co-working space são as pessoas. Exatamente. Como que as pessoas e o espaço se relacionam dentro dessas comunidades menores, periféricas e rurais? Isso é também muito importante, como eu já falei, a definição de co-working spaces, eles definem sobre a comunidade. A comunidade é muito importante, por exemplo, especialmente nas áreas perifais, é muito importante, como eu já falei, como a educação, porque normalmente quando você deixa as portas abertas para as pessoas que moram nesse bairro, nesse cidadinho, nesse vale, eles conseguem encontrar pessoas que trabalham com computadores. Então você chega a crianças que a primeira vez eles não aprendem isso na escola, eles aprendem isso com pessoas legais dentro do co-working space. e automaticamente eles se apaixonam com essas coisinhas. Ou você tem uma knowledge exchange, um intercâmbio de sabimento. Intercâmbio de conhecimento. De conhecimento. Amém. Sabimento. Maravilhoso. Muito bom. Vamos adotar esse neologismo. O português do Thomas é impressionante, cara. Porque o nosso alemão é zero, né? Quase, né? E isso é muito importante. Por exemplo, com isso, você já conseguiu ajuda à comunidade e também com isso, a comunidade dentro do co-working space, as pessoas, ajuda uma comunidade fora do co-working space. Esse é o intercâmbio, né? Teve um outro estudo também alemão no qual eu me deparei, com o qual eu me deparei nessa pesquisa, que fala especificamente, Ludi, sobre os empreendedores. Que o co-working, ele estimula, não só ele melhora a performance geral do empreendedor, a visão que ele tem do próprio negócio, a performance dele melhora, como ele acaba encontrando mais matches para os seus projetos. Ele encontra parceiros, né? Quando ele está nesse lugar, muitas coisas que ele não consegue tirar do papel sozinho. Ele, o ambiente do co-working é propício para que ele tenha novas ideias e coloque elas em prática, porque ele encontrou a pessoa certa para fazer isso junto com ele, né? A gente vê muito isso acontecendo aqui, né? Vê muito acontecendo e outra coisa, eu acho que daqui a um tempo, eu acho que eu não tenho muito dom para ser pesquisadora, tá, Thomas? Mas eu queria que alguém olhasse para essa informação com carinho, né? E olhasse no contexto do Brasil, né? A gente tem um número que o Sebrae divulga que existe uma taxa gigante de mortalidade das empresas, né? Um número que as empresas não sobrevivem até o quinto ano, né? Então, se você é uma empresa que passou do quinto ano, parabéns que você passou por coisas que a maioria não consegue chegar lá. E eu acho que os espaços compartilhados, os hubs, os co-workings, eles terão a capacidade de reduzir a taxa de mortalidade das empresas. Eu vejo uma ligação muito direta, só precisa de dados, né? Precisa de metodologia para apurar isso. Então, eu acho que nas cidades e nos espaços, os co-workings e os hubs podem ser um antídoto, uma vacina contra a mortalidade das empresas. Existem já estudos, por exemplo, para startups, que é muito bom que na qual fase das startups, qual fase das startups de co-workings pode ser ajuda. Porque, como nós falamos, você conseguiu, por conta dessa flexibilidade que você tem dos seus contratos e do aluguel, você conseguiu, faz esses contratos e sem saber como a sua empresa vai evoluir. Exatamente. Que você vai crescer e você vai diminuir. Exato. E você já conseguiu, quando você cresceu e você precisa de duas pessoas empregar, mais duas pessoas, você conseguiu, depende da sua demanda, 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 depende da sua demanda, você conseguiu aluguer mais espaços. Que é o que acontece aqui, por exemplo, eu comecei a empreender há muito tempo atrás. Cara, eu, a gente montou uma salinha, pegou uma salinha, sei lá, de 40 metros quadrados, cabiam, na época a galera era meio amontoada mesmo, cabiam seis pessoas. Quando a gente precisou contratar a sétima pessoa, ferrou. A gente tinha que encarar um novo contrato de aluguel, reforma, mudança, e quando você tem um negócio de base de tecnologia, não é tão simples. Você tem que ter internet, cabeamento, mesa, ergonomia, luz elétrica. E quando você tem isso, plug and play, quando você tem isso, hoje eu tenho duas pessoas, mas talvez daqui a três meses eu dobre de tamanho. Você não tem fricção nenhuma quando você está no espaço como esse. E para a startup, isso é uma benção. Nem só para a startup, empresas da economia real. que tem essa visão. Estou começando hoje, mas eu já tenho um pipeline de negócio que vai me levar a expandir. É muito mais simples. E outra, não sei como é na Alemanha, não sei como é a tua experiência em relação aos contratos, mas por exemplo, no Brasil, se você é um empreendedor pequenininho que está começando jovem, cara, você alugar um escritório comercial é muito complexo, porque você tem que dar calção, às vezes três meses de aluguel antecipado, às vezes segura fiança. Você acabou de sair da faculdade ou está começando sua carreira. E aqui no Brasil, a gente também tem muitos profissionais autônomos que se beneficiam desse ambiente mais profissional, que um hub oferece. Porque você vai levar uma pessoa para fazer, um advogado vai levar uma pessoa para fazer reunião em casa ou num café. Tem muita gente fazendo reunião em shopping. Em shopping, é. O pessoal do shopping fica maluco, né? Porque não faz sentido nenhum. Mas não faz sentido. E quando você está num hub, você já sobe o sarrafo um pouco, né? E torna tudo mais profissional e flexível também, né? Por isso, por exemplo, também grandes empresas criaram o comissário com hubs. Todas as grandes empresas que você conhece agora, todas elas têm os hubs deles. O que é hubs? Hubs? Like a hub, like a juicy hub. Ah, hubs, hubs, tá. Hubs, hubs. Eu ouvi R-A-P, raps, 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 raps. Tá, todos eles têm os hubs. Os hubs. Ou, por exemplo, também, é também uma palavra, esses co-working spaces ou corporate co-working spaces. Sim. Exatamente o que eles querem. Eles querem que esses jovens que chegam, saem das faculdades, que têm boas ideias, mas não têm as possibilidades para implementar. Então, eles chegam lá, eles dão um espaço para eles para trabalhar e já eles conseguem aprender deles ou talvez também consiga impactar eles um pouquinho. Esses exemplos, gente, aqui no Brasil, que vocês acabaram de ouvir o Thomas escrevendo, é o hub da Deloitte, por exemplo, o Cubo do Itaú, o Inova Brado, o Bradesco, o hub da EY, né? Então, eu estou falando aí de grandes bancos e estou falando também das Big Fours, as consultorias Big Fours, que estão exatamente aí nessa linha. Mas vale lembrar, não é aberto para todas as pessoas, né? Você precisa passar por uma seleção e etc., que é diferente do negócio dos co-workings ou dos hubs privados, por exemplo, né? E isso soluciona um problema que a gente tem muito aqui em Santos, mas também em muitas outras cidades, que é a fuga de cérebros. É, exatamente. Na pesquisa do Thomas, ele acaba falando um pouco sobre essa coisa, né? sobre a migração de cérebro, né? Eu até traduzi aqui um texto da pesquisa, né? Que você fala o seguinte, além, ao estabelecer comunidades e redes para além da vida profissional, descobriu-se que o co-working reduz a migração de cérebros, o esvaziamento e até promove o fluxo de áreas não urbanas. É, exatamente. Super interessante isso. Isso é uma das mais importantes coisas que co-workings em não-áreas urbanas estão acontecendo porque na Alemanha, acho que nós temos mais ou menos 1.200 co-working espacios. 1.200 co-workings na Alemanha como país, tá? Deixa eu pegar esse dado do Brasil aqui enquanto você fala. E nós encontramos que mais ou menos 100 deles, então 10% são nas não-áreas urbanas, fora as cidades grandes, elas são talvez nas periferias. E isso é muito importante porque agora já talvez as municipais encontram que isso é importante para que talvez você conseguiu deixar as pessoas, knowledge workers, as pessoas que nós falamos que trabalham nas áreas de serviço normalmente. Tá certo. Eu só acho legal explicar porque knowledge workers é um termo que eu falo muito, mas as pessoas também ainda estão compreendendo. O que é knowledge workers? Gente, são pessoas que trabalham na área do conhecimento geralmente quando você ouve knowledge workers está ligado à nova economia. Então são programadores, designers, artistas, escritores e alguns setores consideram advogados também, prestadores de serviço de alta complexidade ou alto valor de mercado. É isso? Exatamente. As pessoas que trabalham, por exemplo, quando trabalham na banca, jornalistas, todas as pessoas que estudam de white-collar workers. E tem uma diferença de coisa. Essa é uma coisa que os white-collar workers, blue-collar workers, blue-collar workers, é uma coisa muito fora da realidade brasileira. É, sim. Mas assim, você consegue ver exatamente o mercado americano expresso nisso. Mas era isso que eu queria perguntar. Existe uma diferença de perfil entre quem procura um co-working em área urbana de metrópole e nas pequenas cidades ou momentos rurais? Isso é uma muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Isso também é uma coisa que eu ainda quero procurar ou encontrar. Pesquisamos nessa área. Pesquisar isso. Normalmente, você tem, engraçadamente, também, da área de IT, TI, TI, E nós falamos IT porque é information technology. É, aqui é tecnologia da informação. Ah, só, por isso é essa coisa. e muitas áreas dessas porque eu acho porque eles conseguiam trabalhar muito remote e por isso eles procuram mais essas coisinhas. Mas também que eu achei nas minhas pesquisas que muitos desses co-working spaces que são localizados nas áreas não urbanas, não urbanas, são em 30% públicos. Então, o governo, o pequeno municipal já dá dinheiro porque eles não querem esse brain drain que as outras pessoas que esse knowledge workers vêm embora para as grandes cidades, para as áreas urbanas, eles querem que eles ficam mais nas periferias. E por isso eles dão dinheiro e as deles também own a co-working space, as donas desse co-working space se tornam sócios, participantes. E você vê lá na Alemanha, Thomas, co-working públicos, como é que é essa relação? Porque acho que como a gente está falando muito de cidades, é um movimento que São Paulo foi bem pioneira nesse sentido. São Paulo tem co-working públicos há bastante tempo. Como é que você vê na Alemanha? Primeiro, eu acho também co-working space públicos em Brasília são sempre esses sesquis. Para mim, também é uma forma de co-working space. o SESC não deixa de ser um centro de convivência, mas ele é mais voltado para o lazer, para o esporte, né? Mas também dá para ter muita gente que eu conheço que trabalha, né? Eu também gosto de trabalhar lá. E como foi a sua pergunta? É sobre os co-working, os espaços públicos. Exatamente. Então, atualmente, eles sempre, você vê esse mais, eu acho, nas áreas que têm problemas econômicos, então, eles querem uma forma, uma metodologia para fazer uma revitalização da cidade, por exemplo, ou eles querem mais entreprenores, entreprenistas, naquele, empreendedores, 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 maravilhosos, é isso? Empreendedores nessa cidade ou nessa municipality, e a diferença deles é muitas vezes que eles querem começar, eles encontram e começar com isso, a diferença talvez é mais que eles tenham menos esse community character, menos comunidade, menos community management, mas, atualmente, é a mesma coisa que eles querem dessa motivação para reabilizar a cidade ou a municipality. o poder público utiliza o formato do co-working como se fosse uma ferramenta de atração, de retenção, de revitalização, né? E especialmente para as pessoas que normalmente precisam trabalhar porque muitos das knowledge workers trabalham em grandes cidades porque lá tem os bancos, as grandes empresas. Ou seja, né, Lud, política pública, né? Política, co-working com política pública. Co-working com política pública que é agora, né, assim, a esperada inauguração do Parque Tecnológico de Santos, né, que esse movimento comece a acontecer e eu defendo e falo aqui publicamente que seja gratuito. E as pessoas falam assim, você é maluca? Você tem um business que parte da receita é co-working e você defende que a cidade tem um co-working público gratuito? Sim, eu defendo. Eu acho extremamente necessário porque vai ser muito difícil existir um espaço como esse da forma que a gente concebeu gratuito nessa localização. mas o Parque Tecnológico de Santos, por exemplo, ele está no centro histórico numa área degradada então precisa prover acesso mesmo que seja por um tempo, né, então eu defendo muito isso e é exatamente... É, fora que a gente está falando de economia compartilhada, né? Exatamente. Então só é compartilhada se todo mundo ganha. Não, mas assim, compartilhado não é público, né, Flávia? As pessoas têm que ter muita essa... Eu falei do ponto de vista de que a gente forma um ecossistema tipo Juicy Hub, Parque Tecnológico, todas as coisas juntas formam essa economia compartilhada, né? E tem público pra todo mundo, né? Mas é importante falar isso porque existe aquela pergunta assim Nossa, que legal! É pago? As pessoas entram aqui e perguntam esse serviço é pago? É lógico, a gente paga um aluguel, né? Então é pago, tem um custo. É um negócio de impacto mas não deixa de ser um negócio, né? É super importante então normalmente talvez no futuro também os governos encontram essas coisas por exemplo, eu acho também que o Brasil, especialmente Santos no futuro tem agora muitos investimentos porque querem crescer mais industrialização, né? Sim. E eu acho a industrialização sempre chega em algum momento em mais knowledge workers Sim. E em algum momento talvez para para acelerar acelerado Sim, tá certo, tá certo. acelerado é a inovação Sim. E muitas vezes também por conta da cura que é espacios. Porque lá por exemplo chega uma uma pessoa um empregador grande da Porto achar algumas outras ideias das pessoas que se entram lá dentro dos arquitetos e juntos eles criam uma nova inovação que quando tudo deles ficava nas áreas deles nunca aconteceria. E assim Thomas muito legal você estar falando isso porque a gente ontem foi numa 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 gravação discutindo exatamente essa coisa do Porto-Cidade né? Da relação então por exemplo se você pega o Porto de Nova York né? Que é uma cidade que a gente vira e mexe e cita aqui no Autenticidades o Porto de Nova York ele é um porto da cidade né? E no Brasil ele é um porto do país ele não é da cidade então é apartado então realmente a gente precisa resolver essa relação e eu concordo com você eu acredito que o Porto deveria ser um grande indutor ele não deveria ser o único caminho para a inovação mas ele deveria ser um indutor inclusive né? o primeiro mantenedor do Juicy Hub é uma empresa ligada ao setor né? Que é a Transbrasa então é exatamente esse movimento que a gente acredita de fato né? Que precisa acontecer Eu fiquei curiosa sobre como são os co-workings na Alemanha e na Europa né? Se realmente eles existem alguns lugares onde esses nichos né? Tipo se uma cidade por exemplo tem uma indústria química muito forte os co-workings eles ganham essa vocação se é um porto ganham essa vocação ou não? Eles são para todo mundo É sempre depende de novo por exemplo depende como é a definição da forma do co-working espaços existem várias hybrid co-working espaços que combinam diferentes funcionalidades e normalmente os hybrid co-working espaços tem muito sucesso nas periferias então você precisa combinar um café com um co-working espaços por exemplo também existen esse corporate co-working space essa definição é não certa até hoje muitas grandes empresas usam para as buzzwords e por exemplo lá existem algumas que são exclusivas para diferentes departamentos da empresa e elas só querem quase fechado outras abrem um pouquinho por exemplo falamos sobre o porto para as suppliers perfeito fornecedores fornecedores e cadeia produtiva perfeito fornecedores do porto porque eles querem como nós vamos comunicar com eles que ideias vocês têm que demandas vocês têm então por juntos eles crescem mais ou existe uma mais aberta coisa que é completamente aberta para toda a comunidade que as pessoas parece como o Sesc eu sempre falo que todas as pessoas conseguiam chegar encontram acham uma coisa que eles acham interessante e quando você conseguiu criar completamente diferentes coisas que você nunca achei que talvez acontecessem o Sesc e o JCRub são lugares onde sempre tem alguma coisa acontecendo eu costumo falar você brota no Sesc vai ter alguma coisa acontecendo você aparece no JCRub tem alguma coisa acontecendo ou tem alguém que está aqui que você pensou alguém encontrar esse caráter assim do estar acontecendo alguma coisa é uma coisa que torna a cidade muito viva e eu achei muito interessante eu estou aqui olhando a pesquisa que tem a história primeiro que assim você citou um monte de autores aqui que eu não conhecia e eu vou depois googlar tudo e pesquisar tudo mas você por exemplo o impacto no indivíduo isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa trazer pra cá porque Flávia quando eu conheci o Thomas eu muito inocentemente né porque eu estou muito acostumada a ouvir um não em relação a isso eu perguntei ah Thomas você conhece a teoria do terceiro lugar e ele quase olha pra mim e fala tipo que rádio pergunta é essa né é lógico e aqui no Brasil pouquíssimas pessoas conhecem então explicando um pouquinho a teoria pra chegar nessa coisa do impacto no indivíduo e assim a teoria do terceiro lugar foi escrita pelo sociólogo americano Ray Oldenburg em 1989 e ela tem tudo a ver com o desenvolvimento das cidades então o que ele fala primeiro lugar é sua casa só que você não consegue ser 100% criativa espontânea na sua casa porque você tem lentes afetivas já né então tem filtro segundo lugar é o seu trabalho né e aí como ele estava em 1989 escrevendo esse livro trabalha no escritório cubículo formal né você não consegue ser 100% criativo espontâneo porque você já tem uma lente econômica e ele fala que os terceiros lugares são os lugares realmente de expressão de fomento social e econômico das cidades e que as grandes revoluções humanas e as grandes revoluções das cidades aconteceram por conta de cidades que eram recheadas de terceiros lugares só que a vida moderna né ela e especialmente a sociedade ocidental né ela trabalhou muito pra matar os terceiros lugares e pra tirar o aspecto local né é a questão dos oxos da vida você já ouviu falar dos oxos oxos são pequenos mercados né são duas grandes empresas se não me engano é a Fenza e a Heisen são duas empresas gigantes que estruturam pequenos mercados nas cidades e um muito perto do outro então isso acaba criando um sistema que acaba prejudicando muito a pequena economia local nativa do território né é o oposto do efeito do co-work né e é muito prejudicial para as cidades então a partir do momento que você tem esse esvaziamento desses terceiros lugares a relação no oxo é transnacional né porque provavelmente é um colaborador que recebe um salário muito baixo que está lá que só quer atender entregar tchau né que trabalham jornadas muito longas que é totalmente diferente de uma pequena mercearia local né onde você olha no olho do dono do filho do dono já sabe qual que é o seu pedido que você quer ele te trata bem pergunta como está a sua família e etc que são aspectos que a gente negligencia mas são muito importantes para as cidades né também é verdade é verdade e também acho essa teoria de onde também co-working space está lá dentro é de sharing economy exatamente também esse mudação que agora nós queremos mais dividar competir que ficamos juntos exatamente que é quase individual e essa coisa da teoria do terceiro lugar você cita na sua pesquisa mas quando a gente conversou aqui você falou do fourth place que é o quarto lugar e eu nunca tinha ouvido isso e aí eu quero que você explique para quem está o quarto lugar o que é o quarto lugar na sua visão existe agora algumas teorias que falam que é o terceiro espaço como Oldenburg falou e também eles falam que o co-working space são mais três ou quatro lugares quatro lugares seria mais um lugar digital digital e por aqui quando tem o co-working espaço nós temos as coisas digital é mais como três, quatro lugares que na meia é o terceiro lugar porque ele tem a comunidade ela não fica só no espaço físico ela fica no ambiente digital também você não é o que usa porque você ouve muitas pessoas tem ligação com outras pessoas e as pessoas no grupo de whatsapp conversando cadê o contato do fulano que é um conceito de quarto lugar interessante e quando você conheceu a teoria como é que você trombou nessa porque o livro acho que não foi traduzido ele existiu em inglês francês italiano russo mas assim o Brasil não recebeu esse livro não sei se a Alemanha recebeu mas todo mundo fala inglês na Alemanha a maioridade no Brasil só 3% das pessoas falam inglês tá é um desafio bem grande mas também o Brasil é um grande país maior que toda a Europa é lógico exatamente é lógico mas assim do ponto de vista de educação e competitividade global a gente especialmente para essa coisa da economia compartilhada eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade de receber nômades digitais trabalhadores remotos e o pouca gente falando inglês pode se tornar um desafio especialmente para as cidades menores pode ser claro eu acho também uma grande oportunidade sempre exatamente concordo totalmente e o que que você pensa assim Thomas dessa coisa do efeito nos usuários que aqui a gente falou do work life balance do bem estar o que você viu ao longo das suas pesquisas de transformação e impacto positivo nas pessoas essa é uma das áreas mais pesquisadas 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 mais pesquisadas essa é uma das áreas impacto da cidade e também esse impacto para o individual e lá tem várias coisas especialmente que muitas pessoas falam durante a covid foi muitas pesquisas contra isso e lá essa é para avoid loneliness que é o combate a solidão o antídoto a solidão que também ajuda especialmente durante os lockdowns lá na pandemia quando as pessoas precisam trabalhar em casa às vezes talvez precisam ficar sozinhos e um co-working space dá uma oportunidade para eles para ter uma comunidade social uma coisa segunda coisa também produtividade criatividade inovação potencial que já antes nós falamos um pouquinho sobre isso quando você tem esse intercâmbio com outras pessoas que talvez são as pessoas que têm mais experiência na área ou são na área completamente diferente ou também você tem cursos workshops dentro da covid como aqui na Juci e isso ajuda na produtividade e criatividade inovação potencial mas também saúde mental e também porque você tem esse bom equipamento ergonomia aqui no Brasil a gente chama de ergonomia você tem uma boa estrutura para trabalhar a coluna exatamente quase ergonômica mesas ergonômica cadeiras e coisas assim e isso geralmente ajuda mas a mais importante coisa é literalmente para a ajuda do indivíduo para ter esse intercâmbio do sabimento conhecimento e também para ter uma comunidade para fazer intercâmbios para ter também não só intercâmbio profissional mas também social eu acho muito tem uma metáfora que eu acho que é muito boa em relação a isso que você acabou de falar que é igual a musculatura o músculo cresce quando você faz um exercício que rompe as fibras do músculo ou seja tem uma quebra de padrão ali e aí você cria um músculo mais forte eu acho que a gente está aqui conversando é uma musculatura intelectual quando você conhece uma pessoa que você nunca falou com ela ou quando você conhece uma pessoa que pensa diferente com você ou mesmo aquela coisa de você tem que você tem que fazer um esforço para sair de casa com as pessoas que trabalham remoto reportam muito isso full remoto que eu poderia trabalhar de pijama mas cara eu faço o esforço de pegar me arrumar colocar um sapato caminhar ou andar ou pegar uma bicicleta ou um carro até o espaço isso já é um esforço que molda o seu dia porque se você fica ali é tipo shrinking você vai encolhendo e deixando o músculo cada vez mais exige uma consciência exige uma autoconsciência e eu acho que a pandemia também quebrou muitos laços né Thomas e aqui a gente quando você está em um ambiente de co-working você tem oportunidade de fazer e refazer laços né fazer amizades né a gente vê muito acontecer aqui são grupos de pessoas que viram amigos vão na praia namoram né que começam a se conectar em outras esferas que não só o trabalho né Thomas usou um termo muito bom que é o tecido social né que a gente sempre falou muito você vai fortalecendo ele fala você fala como é que eu não lembro exatamente que você usou mas eu traduzi aqui é tecido social não isso faz total total sentido e como a Flávia falou né assim a gente precisa ter cada vez mais consciência disso e assim cara tudo bem que o Brasil não ajudou muito na disseminação de conceito mas não é sobremesa e cadeira né definitivamente não é sobremesa que você tem uma mesma cadeira sua para trabalhar não é sobre isso é sobre acesso né a conhecimento a pessoas né outras coisas isso também quando só tem mesas e cadeiras seria um office and service como nós iniciamos exatamente essa comunidade conceitualmente é diferente exatamente e acho que a gente tem que lembrar também que vamos trabalhar por muito tempo ainda na vida né gente exatamente então por que não fazer disso um trabalho flexível né dentro do nosso privilégio das nossas possibilidades né um trabalho que te traga conexões que te traga conhecimento e tudo isso porque a gente vai trabalhar muito na vida ainda né exatamente os europeus eu não sei mas os brasileiros os brasileiros estão se aposentando Thomas na Europa cada ano cada país tem outra idade na Alemanha acho agora 65 tá bom é que a idade do homem no Brasil né da mulher é 60 do homem mas eles também precisam alimentar na futura eu acho é não assim a questão da aposentadoria as pessoas vão trabalhar mais tempo isso pra mim é um é um é um fato e eu queria coletar com você Thomas assim o que que você viu aqui no Juicy Hub né do que você tá vivendo aqui nesses dias que você olhou e falou putz isso é diferente ou isso é muito legal ou isso achei esquisito assim o que que chamou mais atenção assim é que é muito diferente literalmente é que vocês tem aqui esse estúdio primeiro né muito bom e a segunda coisa que é diferente que eu acho nas cover spaces na Europa ou na Alemanha eu consegui falar que quando você tem uma ligação você vai pra uma pra uma pra uma booth pra uma phone booth pra uma ligação e aqui mais as pessoas ligam normal sabe mais comunicativo as pessoas deveriam ir pro como essa é a lógica mas a gente sempre avisa também as pessoas ó não é um ambiente hermético só que aqui a gente tem uma sorte danada de ter muita gente que como é que eu posso falar não vira aquela aquela coisa super alta né assim você ouve ainda um ruído mas você consegue se concentrar que é uma coisa que eu já eu vi muito fórum de discussão muito grupo de owners tal eu falei gente a gente eu não lembro de ter tido um um problema com isso mas geralmente quando a gente tem a gente vai lá gentilmente e fala então tem as call booths pra você fazer isso e se você não quiser ficar na call booth tem o café pode ir lá pra fora entendeu mas eu também acho que essa é talvez uma das coisas que nós falamos quando eu faço uma pesquisa em Alemanha e em Europa que as diferenças culturais outra pesquisa de mim aqui vai esse link que talvez é também uma cultural diferença porque vocês são talvez na comunicação mais comunicativa que os alemãos por exemplo eu acho também eu ouvi uma vez uma pesquisa que eles falam quando você comparar eu acho que foi uma pessoa da México da Alemanha e falam na Escandinávia um país da Escandinávia a Finlândia eles têm uma comunicação de 10 minutos e quantos minutos as pessoas não falam e lá por exemplo a pessoa da México eu acho que ele fala 9 minutos e 30 segundos e a Alemanha acho 6 minutos e a pessoa da Escandinávia através 5 porque nós falamos pausas assistir filme sueco é assim uma hora do filme ninguém está falando nada e também isso seria interessante uma coisa cultural mas também geralmente existe uma coisa que eu quero contra a produtividade que eu falei depende do trabalho que você faz sua produtividade na co-working space conseguir crescer ou também diminuir por exemplo na co-working space na Alemanha às vezes você tem pessoas que gostam do ambiente e so chegam quando eu tenho coisas quando eu preciso menos concentrar focar no meu exercício e eu vou para a co-working space mas quando eu preciso muito trabalhar na minha sei lá Excel tabela eu vou em casa ou no meu corporate office que eu acho que isso é a maravilha da história eu não defendo 100% home office e não defendo 100% presencial eu acho que você ter a questão do trabalho híbrido de você poder escolher de acordo com a atividade exatamente é o melhor dos mundos e eu concordo muito assim você precisar focar escrever tem uma frase muito boa que eu ouvi do Robson uma vez beijo Robson que é a solidão é a matéria prima de quem escreve e quem às vezes precisa escrever se concentrar fazer ficção escrever um roteiro talvez precise de solidão mas quem está num processo criativo de construção cara é observação é troca é leitura gestual então eu acho que o híbrido realmente veio veio pra ficar e deveria ser incorporado por todas as empresas que podem porque a qualidade de vida e o impacto no usuário no colaborador é radical com certeza pra mim pessoalmente dá uma fluidez absurda tá no co-working faz meu trabalho fluir de fato eu acho que também depende minha opinião através da personalidade do tipo de personalidade é eu queria que você falasse disso bem lembrado porque ele me mandou um teste de personalidade ou seja co-working não é pra todo mundo é exato tem gente que não vai se adaptar a gente conta um pouco da sua e a gente já viu coisas acontecerem aqui assim a gente já viu gente que não se adaptou a gente já viu gente que achou que tipo era uma grande feira livre de ah eu vou chegar ali prospectar todos os clientes e vou embora e não é isso assim você tem que ter uma cabeça de você tá aqui pra aproveitar as relações mas não pra sugar tudo de todo mundo que isso é o pior tipo de pessoa pra ter dentro do espaço compartilhado como é que é essa questão da personalidade Tom existem algumas pesquisas sobre de qual ambiente de espaço você perform melhor depende da sua personalidade é isso e isso na minha pesquisa eu também fiz isso e também com os culturais valores culturais então eu quero ver que isso literalmente depende do tipo de personalidade ou talvez também onde você gosta de comunicar mais você sentir mais produtivo em espaços abertos ou você se sente mais produtivo nos espaços mais fechados e também talvez tenha coisa do como é que eu posso dizer do momento de vida né assim às vezes você está num momento de vida que você está mais introspectivo às vezes você está num momento de vida que você quer conhecer pessoas não é só personalidade também mas eu amei fazer o teste eu amei eu fiz o teste tem um teste gente eu vou deixar o link aqui nos comentários explica o survey aqui embaixo explica o survey explica e ele eu fiz em inglês mas eu cliquei em português ele tem em português em sete diferentes idiomas e exatamente com essa pesquisa eu achar o problemático que nós falamos no início que as pesquisas existem muitas na Europa ou Estados Unidos mas atualmente não para todo o mundo e lá nós temos também samples samples das pessoas por exemplo Etiópia nós temos no Brasil eu queria tem amostras amostras exatamente você tem diferentes idiomas também no arábico então para conseguir ver que literalmente é para todo mundo igual ou talvez tem também impactos dos valores culturais do meu país eu crescer com mais comunicação por exemplo e por isso eu prefiro diferentes coisas do ambiente de trabalho físico por exemplo também temos de lado do espaço de layout do espaço para arquitetos como é o layout do desenho o layout do desenho ah é eu vi que você no teste aparece para você responder eu quero fazer esse teste é bem interessante e também você tem coisas físicas por exemplo como está você precisa de espaço para comunicação você gosta de ter por exemplo luz afora por exemplo as pessoas tem impacto das flores a biofilia que chamam o impacto da cara do verde dentro do ambiente ao ar livre que é uma das coisas que eu mais gosto aqui no DC Hub tem bastante co-working que você visitou que tem varanda você foi em vários já ou é menos atualmente menos isso é uma coisa especial na DC Hub exato para mim eu acho que fazia todo sentido essa configuração especialmente depois de uma pandemia tudo bem que Santos tem um calor absurdo e tem chovido muito mas assim essa coisa do ar livre de poder trabalhar o ar livre eu acho uma coisa muito legal exatamente e agora imagina você está em uma cidade muito poluda talvez as pessoas não querem abrir a janela ou uma cidade onde você está na rua e vai abrir seu notebook você vai voltar para casa sem ele a chance do Brasil acontecer isso existe segurança segurança esse aspecto de segurança eu acho também quando eu fiz pesquisas na Índia ou na China eles não querem abrir a janela porque eles acham um poluição muito grande é verdade é um contexto que a gente não consegue imaginar tudo bem em São Paulo acho que tem gente que até vive com essa sensação mas aqui em Santos exceto quando pega fogo em algum armazém alguma coisa assim isso a gente não sente tanto e estamos caminhando para os minutos finais aqui desse episódio extra do Autenticidades eu aprendi muito nesse episódio adorei eu amei eu amei a conversa que eu tive com o Tobas amei gravar com vocês amei ler a sua pesquisa e eu quero que tudo que você publicar mais você mande para a gente eu espero que você não venha para o Brasil passar uma temporada só essa vez que você volte bastante aqui para Baixada Santista sei que você está no Guarujá mas venha para Santos também viver a cidade usufruir da cidade que eu acho que você tem o Thomas tem curtido bastante os happy hours aqui é verdade estou sempre bem gente é maravilhoso esse aproveita o terceiro lugar nosso essência aproveita na essência assim né rompeu com todo estereótipo alemão total que são aquelas pessoas mais sérias que respondem yes no o Thomas puxou a conversa esse está verdadeiramente imerso no que é estar numa comunidade exatamente muito obrigada pela sua presença aqui por compartilhar o seu conhecimento com a gente e Thomas eu sei que você não tem rede social rede social você tem você tem o LinkedIn eu tenho LinkedIn exatamente e Facebook e Facebook está ótimo e as pessoas acham você melhor se conectar com você no LinkedIn no LinkedIn exatamente perfeito então fecha o episódio olhando para aquela câmera falando venham para o Jusy Hub não agora em alemão né Jusy Hub vem no Jusy Hub muito bom gente muito obrigada obrigada gusta esse foi mais um episódio do Autenticidade se você ainda não deixou seu like deixa aqui manda para alguém que se interessa está estudando ou a gente está pensando em montar um co-working porque aqui tem muita informação de valor também para quem está estudando essa temática ou também para quem está pensando em vir para um co-working se você estiver aqui pela Baixada Santista vem para o Jusy Hub se você estiver aí pelo Brasil existem vários espaços incríveis espaços que estão surgindo e é isso minha gente Autenticidades mais um episódio no ar até a segunda temporada ou até o próximo episódio até o próximo episódio